Teu beijo tem o sabor De fruta doce, oiá Teu balanço parece com as ondas Vem quebrar em mim o teu mar Põe no teu cabelo uma flor Que eu boto um shot pra tocar Vem colar o teu corpo no meu Que eu passo super bonder pra não descolar Coisa linda, talismã Te quero pra ontem, pra hoje, pra amanhã Menina do beijo de amora Me namora, me namora Dos olhos de jabuticaba Só te quero, não quero mais nada Menina do beijo de amora Me namora, me namora Dos olhos de jabuticaba Só te quero, não quero mais nada Teu beijo tem o sabor De fruta doce, oiá Teu balanço parece com as ondas Vem quebrar em mim o teu mar Põe no teu cabelo uma flor Que eu boto um shot pra tocar Vem colar o teu corpo no meu Que eu passo super bonder pra não descolar Coisa linda, talismã Coisa linda, talismã Te quero pra ontem, pra hoje, pra amanhã Menina do beijo de amora Me namora, me namora Dos olhos de jabuticaba Só te quero, não quero mais nada Menina do beijo de amora Me namora, me namora Dos olhos de jabuticaba Só te quero, não quero mais nada Tu é tudo e eu, tudo teu Eu só preciso de um banho de mar De um pouco de sol e um beijo seu Chega de mansinho, mas me abraça forte Teu sorriso é amuleto, só me traz sorte